Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o Torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Médico do Remo explica a lesão que tirou Ronald da temporada. Ronald, talvez até pela sua característica de jogo, de ser um atleta de velocidade, esteja mais sujeito a esse tipo de lesão. Ele teve uma fratura de clavícula. Em 2020, na ocasião, optamos por tratar de forma não cirúrgica e conseguiu voltar a jogar depois de dois meses. Desta vez, a lesão foi mais grave por ser no ligamentar do joelho, explicou o médico do leão, Jean-Claude Machado. Sabemos que é cirúrgico, mas ainda não fizemos nada porque o atleta está com bastante dor e com um inchaço. O que dificulta muito a realização dos testes que a gente precisa para definir um diagnóstico completo, associado, naturalmente, ao exame de imagem que foi realizado, que é a ressonância magnética. A partir desse diagnóstico completo, a gente vai poder definir a conduta dele. Acreditamos que a recuperação será em torno de nove meses, completou. Apesar da grave lesão, o responsável pelo DNA azulino avalia como positivo o trabalho que vem sendo realizado à frente do Reno, que há pouco mais de dois anos não teve casos com necessidade de uma cirurgia em um atleta. Estamos atentos. Naturalmente, o tempo todo, toda vez que ocorre uma nova lesão, discutimos o que pode ser feito para eventualmente ser prevenido em uma nova. No caso da lesão do Ronald, é uma lesão traumática, um endose, que é muito difícil de você prevenir. A única questão que você pode fazer com relação a isso, é fazer ele ter uma forma bem ostensiva no clube. Temos que trabalhar a musculatura do atleta, onde terá uma musculatura forte. Assim, ele tende a se proteger dessas lesões. Felizmente, isso tem sido muito raro. Em termos de cirurgia em atletas nossos, já tinha algo em torno de dois anos e meio que a gente não fazia nenhuma cirurgia nos nossos jogadores profissionais. Infelizmente, aconteceu agora com o Ronald. Estamos trabalhando para que a gente possa dar todo o auxílio possível a esse atleta. Finalizou. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. Transcrição e Legendas Pedro Negri